Música Estamos de volta com o programa tema jurídico e olha algumas informações. Alunos do sétimo período do curso de direito da FACISA visitaram o Tribunal de Justiça da Paraíba na semana passada para assistir sessão na Câmara Criminal. A turma foi acompanhada pelo professor Breno Vanderlei, ministrante da disciplina Prática Jurídica Penal. Os alunos acompanharam as atividades da Câmara Criminal, que foi presidida pelo desembargador Luiz Silvio Ramalho Jr. A FACISA está com inscrições abertas para os cursos de pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, em Direito Penal e Processo Penal. Mais informações pelo site www.czed.br ou através do telefone 2101-8848. O professor do curso de direito da FACISA, Diego Guimarães, publicará o livro Manual do Parecer Jurídico, Teoria e Prática, escrito em coautoria com Renê Fonseca, procurador federal, com atuação junto às procuradorias federais especializadas do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Na obra é destacado o regime jurídico dos pareceres, a sua estrutura formal, bem como alguns tópicos sobre a técnica da argumentação jurídica necessária à sua elaboração. Chegamos ao final do nosso primeiro programa Tema Jurídico. A gente espera você no próximo sábado, ao meio-dia, para acompanhar o debate sobre mais um assunto instigante. Você também pode sugerir um tema. Para entrar em contato conosco, basta enviar um e-mail para temajurídico.edu.br ou ligar para o 2101-8855. Siga-nos também no twitter.com.br Direito FACISA PB e curta a nossa página no facebook.facisa.com.br Tema Jurídico. Obrigado pela parceria e bom final de semana. Tema Jurídico. Tema Jurídico. Tema Jurídico. Tema Jurídico. Tema Jurídico. Tema Jurídico. Obrigado.